Noite de Halloween, a lua vai brilhar Galinha pintadinha e os amigos vão festejar Com fantasias coloridas e lanternas a iluminar Vamos juntos nessa festa, é hora de dançar É Halloween, vamos nos divertir Com a galinha pintadinha e os amigos a solir Doces e travessuras vamos celebrar Neste Halloween divertido, é hora de cantar Pintinho, amaralinho de amorceguinho O calo, carijó de fantasma tão bonitinho A pinta e a fafá trazem surpresas também Com risadas e músicas vamos festejar bem É Halloween, vamos nos divertir Com a galinha pintadinha e os amigos a solir Doces e travessuras vamos celebrar Neste Halloween divertido, é hora de cantar Pintinho, amarelinho de amorceguinho O galo, carijó de fantasma tão bonitinho A pinta e a fafá trazem surpresas também Com risadas e músicas vamos festejar bem Com risadas e músicas vamos festejar bem É Halloween, vamos nos divertir Com a galinha pintadinha e os amigos a solir Doces e travessuras vamos celebrar Neste Halloween divertido, é hora de cantar As víboras estão lindas, tudo a brilhar As víboras estão lindas, tudo a brilhar Galinha e os amigos dançando sem parar Contando histórias de arrepia Neste Halloween mágico, vamos nos alegrar É Halloween, vamos nos divertir Com a galinha pintadinha e os amigos a solir Doces e travessuras vamos celebrar Neste Halloween divertido, é hora de cantar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça De deixar seu like e se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!